A perna dessa menina aqui, ela é forte. Mano, olha o quão íngreme isso aqui tá. Ah, eu vou guardar a centopeia na minha mochila. Nossa, tem um negócio pra comer no meio do nada. Vamos gritar. Gritei. Eu acho que caranguejo deve ter pra cá, né? Eu vou descer. Você rodaria a Nayaka pra pegar a ultibufada? Não, eu não ligo pra... Morri. Eu não ligo pra constelação. Eu vou tentar pegar a arma dela, mano, só. Aonde que eu tô? Era aqui mesmo que eu queria tá, né? Não sei. Não queria ser cagueta, mas o Tios falou que vocês foram num restaurante caro hoje, lá R$100, R$300. Ah, é isso. Qual o problema? Eu falei isso aqui na live também. Ela não era R$300, ela era R$150. Ué, eu também falei isso aqui. Qual o problema? Você não postou nos stories? Eu acho que eu postei, mas eu não falei nos stories. Falei aqui na live. O nome do restaurante é Lely's Trattoria. Alguma coisa assim. Virou crime comer. Eu não entendi também. Falou que tu paga de humilde e adora ir nos restaurantes chiques. Mulher, esse foi o primeiro restaurante chique que eu vou. Eu nunca fui em nenhum outro. Até porque eu tenho um distúrbio alimentar, então eu não consigo, infelizmente, comer muitas coisas. O que é meio triste, porque eu queria muito comer várias coisas, sabe? Pra ir em vários restaurantes legais com o Daniel. Ele, por exemplo, queria ir muito em churrascaria, mas eu tenho muito problema pra comer carne, sabe? Então, provavelmente, se a gente for, eu vou ficar olhando ele comer. Mas eu vou tentar melhorar e tentar provar e comer mais coisas pra que a gente vá em mais restaurantes legais. Mas a gente foi. É um restaurante que eu tinha ido com os amigos do Tio's quando eles vieram pra cá. O Léo veio, o Akumoto. E era um lugar muito gostoso. E aí, eu vivia pedindo pra gente ir. Nunca dava... E nunca dava certo. E aí, eu fui agora e finalmente deu. E foi... Nossa, foi uma delícia, véi. Foi muito bom. A gente comeu também o brownie. Deu bem caro. Eu acho que a conta inteira deve ter dado 300 reais. Não a lasanha só. A lasanha foi 150. Mas, nossa, a lasanha tava... Pra vocês terem uma ideia... Cara, eu... Sabe naquela situação que, tipo... A comida é cara, tá uma delícia. E você vê o restinho da comida e você quer comer mais pra não estragar? É pra duas pessoas a lasanha. E pra não estragar e porque tá bom e você quer comer. E eu já tava, tipo... Sabe? E eu falei, eu vou comer o resto. Tá muito bom. Tava muito bom, velho. Só que eu não aguentei comer o resto porque eu já tava estufada, mano. Mas tava uma delícia, porra. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Nossa, aquele brownie, porra. Tava muito bom, mas não é problema ele falar, não, pô. É verdade. A gente tem dinheiro, a gente vai alugar foda. Eu falei pra ele, como eu não como muita coisa... Menina, não sei onde é que tem caranguejo, não. Eu vou voltar lá pro Bagulho, porque acho que tem caranguejo no mangue. Eu falei pro Daniel pra gente ir em alguma hamburgueria foda aqui em São Paulo. Porque aí deve, com certeza, ter alguma coisa que eu consigo comer. Que é tipo, pão, carne e queijo. E aí eu falei pra ele procurar alguma hamburgueria foda pra gente ir, sabe? Porque eu quero comer num lugar da hora. Quero provar. Brownie com sorvete é muito bom. Ele pediu água da casa? Não, ele tomou coca zero. Eu tomei suco de maracujá. O menu infantil é... O pão, carne e queijo. O que que é isso aqui? Ah, isso é um caranguejo. Eu acho que é o que ela... Não, 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 não. Pega o caranguejo. Ela quer o caranguejo. Ah, eu não consigo. Pera. Joga a porra da centopeia fora. Sai daqui. Sai. Eu comprei essa blusa na Hot Topic. Aprendam, gente. Tu trabalha pra usar o dinheiro pra ser o prazer. Não fica guardando debaixo do colchão. É, e foi bem o que eu falei mais no início da live, sabe? Eu quero... Que eu falei... Depois de eu ter falado do negócio do Garotas Mágicas, sabe? Que tipo... Eu quero... Hot Topic mesmo. H-O-T espaço Topic. T-O-P-I-C. Gostou, Luciano Huck? E aí, tipo assim... Eu falei no início da live que eu quero fazer coisas da hora. Eu quero ver coisas legais. Eu quero viver minha vida, sabe? E tipo... Eu e o Daniel, a gente... Sei lá. Às vezes o Daniel me chamava muito pra ir. Eu sempre falava... Meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E eu tenho que viver minha vida, sabe? Eu literalmente tava vendo minha vida passada sobre os meus olhos. Eu e o Daniel, a gente nunca fazia nada. O coitado vivia me chamando. E eu só pensava em trabalhar, sabe? Então, eu quero viver minha vida. Eu quero ir pra lugar foda. Eu quero viajar. Porra, eu tô... Eu acho que eu nunca tive tanta vontade de viver minha vida. Principalmente pelo peso da minha depressão e da minha ansiedade que passou durante todos esses tempos. Eu acho que eu nunca quis tanto viver minha vida e compartilhar coisas com alguém da maneira que eu quero compartilhar com o Daniel, sabe? Então... Sei lá. Nem que... Foi o que eu falei pra ele hoje. Ele falou, mano, você não vai atrasar a sua live. Eu falei, mano, mas aí eu ligo a live um pouco mais tarde. A gente sai, passeia, se diverte, come um lugar da hora, dá risada, tira foto, sabe? Então, porra, eu vou, mano. E o lugar que a gente foi tinha a foto do dono, ou era do chefe com... Minho, o gato tá roubando a cadeira. Do chefe com o... Menino, o gato... Que que é isso? Do gato com o ratinho. Do que gato? O gato com o ratinho. O dono com o ratinho. Do... Do dono com... Acho que era o Luciano Huck. Do dono com... O Ronaldo e o Galvão. De outra famosa, sabe? Aí eu falei como... Eu falei pro Daniel. Não é essa mulher aqui que é o caranguejo? Aí eu falei pro Daniel. Eu falei, mano... É aqui? Não. Ah, é um caranguejo vermelho. Ah, não é esse não, gente. Vamos lá. E aí... Do dono com o ratinho. Eu tinha várias famosas. Eu vi um tempo, Daniel. Eu falei, vixe, como você sente estar num restaurante tão caro? E cheio de foto de famosa. O Daniel falou, me sinto rico. E aí tava eu e ele dando risada, feito dois idiotas, velho. Sabe? Então, sei lá. Eu só quero viver minha vida, sabe? Eu joguei o Lost Ark. Eu joguei... Eu joguei um diazinho só. Sei lá. Foi tão tranquilo. Foi tão leve hoje. Foi tão... E olha que no meio dos bagulho ali. Eu tava resolvendo as coisas do Garotas Mágicas. E aí eu resolvia, comia. Aí conversava com ele, sabe? Foi tão tranquilo que... Eu quero fazer mais vezes isso, sabe? E ontem também ele desligou a live. Nossa, a gente se amou bastante. A gente ficou vendo coisas. Ficou vendo live. A gente tava vendo a live do... Do Sneak. Jogando Valorant. Ai, foi só isso. E tá tudo bem. Então, menina. Eu vou gastar aí meu dinheiro mesmo. Tá, vamos achar o caranguejo vermelho? Vai no restaurante da Dez, do Masterchef. Então, eu vi um vídeo do Casemiro reagindo a um cara que foi no restaurante dessa mulher. Aí eu falei pro Daniel... Peraí, vem cá. Não. 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 Eu falei pro Daniel... Nossa, eu quebrei o caranguejo ali. Falei, vamos nesse aí. Mas eu não sei onde é. Eu vou ver se eu falo pra gente ir em algum desses assim. Eu queria ir no da Paola, que tem empada. Eu queria ir lá. É do Gaba, isso. Dos vídeos dele. O jogo é sobre o quê? A Rafa fez o resumo. É empanada, empada. Sei lá o que que é. Mas eu quero ir. Eu quero comer. Porque comer é muito bom. Comer, dar aquela malhadinha, entendeu? Pra manter o shape. O Daniel tá vendo se ele vai comprar o carro dele. Eu acho que pros dias lá que a gente vai viajar, ou ficar fora uns dias, eu acho que eu achei também um chalézinho lindinho pra gente ir. Nossa. Ai, sei lá, gente. Que ódio, assim. Que ódio que eu quero... Que ódio de viver. Mas um ódio bom, não um ódio ruim. Eu quero... Quero fazer coisas, sabe? Eu quero muito fazer isso. Levar ele também pra fazer. Não, eu não sei dirigir. Eu quero tirar minha carteira de motorista daqui pro final do ano. O seu marido fora da internet é como ele é nas lives? Não, ele é bem tranquilo. Ele é bem mais tranquilo fora da stream, assim. Ele é bem mais quieto e tranquilo. Porque durante a live você tem que entreter muito. Ele fala muito, mas ele é bem mais tranquilo fora da stream. Que bom, porque... Ganhou a 60 espadas? Eu tinha ganhado ontem, mas ontem eu não streamo. Eu falei pro Daniel pra gente ir naquele restaurante lá, Sky, não sei o que aqui. Aí a primeira coisa que o Daniel falou... Ai, que bonitinha. A primeira coisa que o Daniel falou... Ai, você viu que rachou um vidro lá. Eu fiquei... Eu olhei pra cara dela e falei... Sério? Eu quero... A gente ia pra França ser legítimo, mas ainda bem que a gente não foi, né? Porque tá tendo umas greves lá, uns bagulho mó doido lá. Nossa, isso tá com uma cara tão boa. É Christopher. Ai, o Petiti. Nossa, é assado. É, a França tá maior quebra-pau. Aí a gente tava pensando em ir pra Itália e não deu certo. A gente vai se mudar só a final do ano. Aí eu vi um chalézinho aqui por perto de São Paulo. Ó, vem pegar a galinha aqui. Me deu fome, tá mó bonito, né? A bolsonarista, você viu, né? Nossa, isso tá com uma cara muito boa. Ai, eu quero viajar pra Itália pra morrer de comer mesmo. Não, eu não curto muito praia. Mas eu iria, acho que pra praia, acho que não teria problema de ir. Mas eu não sou muito fã, não. Porque a minha infância e adolescência inteira eu passei na praia, né? Vamos tocar, rapaziada. Nossa, que rápido. Meu Deus. A vaca do nada. A vaca do nada. Agora ficou mais tranquilo que antes. Eu queria ir pra Grécia. Eu vou ver se o Daniel não quer ir pra Grécia no meu aniversário. Caimíconos. Caralho, a dança do TikTok! Tic-Toc! Meu aniversário é em agosto. Eu queria muito ir pra Grécia. Pra ir pra Míconos, visitar Atenas. Ai, não seria o meu sonho. E ela caiu no sonho de novo, depois do ritual. Da festa. Leonina, sou. É a terceira pessoa que me pergunta isso hoje. Ai, Místico. Mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Que fofa! Mapa do tesouro da Gabi. Mapa do tesouro da Gabi. Um mapa desenhado à mão e uma chave velha. Deve haver algo valioso. Cadê o mapa do tesouro? Mapa do tesouro. Dopa. Dopa. Eu acho que ele tá falando que é... Tipo... Aqui? Não. Opa. Aqui. Você iria pro Canadá? Cara, eu não sei se seria o primeiro lugar que eu iria não, mas acho que eu iria. Sei lá, eu não sei se seria o primeiro lugar que eu iria, porque... Eu não conheço muita coisa do Canadá. Pera. O L é a menina? Eu não entendi muito bem. Ah, é. É a menina. Eu não sei se eu iria muito pro Canadá, porque... Eu não conheço muito a história do... Sabe? Da América do Norte em si. Eu conheço muita história europeia, né? Então, tipo... Eu conheço bastante coisa... Não bastante coisa, mas... Meio que algumas coisas da Itália. Não conheço tanta coisa da França, de Portugal, da Espanha, da Grécia, sabe? Então, eu não sei se seria o primeiro lugar que eu iria, mas eu iria. Assim, o Daniel, ele tinha visto pra gente ir pra Argentina. A gente ia ficar num hotel foda, a gente ia gastar um pouquinho de dinheiro, assim, a gente ia gastar um dinheiro. Só que a gente ia passar uma semana. Só que eu falei pro Daniel, eu falei... Daniel, não, tudo bem, a gente vai gastar menos indo pra Argentina e tal. Eu falei, só que o que a gente vai fazer uma semana na Argentina? E assim, a gente procurou no Google, não tem também tanta coisa pra fazer na Argentina, entendeu? E aí eu fiquei, pô, vamos, mas a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Porque se for pra passar um dia inteiro dentro do... Nossa, a menina tá... Outra coisa aqui, vamos escalar. Ah, ela escala mesmo. Não, não era pra ver jogo de futebol. É porque ele tinha achado um pacote mais barato. E aí eu fiquei, comer muito alfajor. Pois é, eu fiquei, o que a gente vai fazer tanto assim na Argentina pra passar uma semana? Mas viagem não é justamente pra conhecer? Mas eu acho que é muito tempo uma semana. Entendeu? O que tem pra fazer na Grécia? Cara, na Grécia tem pra ver as ilhas todas. É cheio de arquipélago e ilha... Ilha... Ai, eu esqueci o nome. Ilha histórica, ilha natural. Tem uma cacetada de coisa. Tem as ruínas de templo, de uma porrada de coisa. Tem os caminhos lá que os... Que o... Tipo... Ai, tipo as pessoas importantes de templo que faz. Lá também tem, é cheio de comida também. Entendeu? Mas assim, eu olhei e falei... O que a gente vai fazer sete dias na Argentina? E tipo assim, a gente não ia pra interior da Argentina. Entendeu? Tipo assim, da de Buenos Aires. A gente ia ficar em Buenos Aires. Tem o caminho das doze casas. Então eu fiquei, tipo... Tá, mas o que a gente vai fazer lá? Aí o Daniel, pô, tem uma porrada de coisa pra comprar. Eu falei, você tá precisando de algo? Ele, não. Eu falei, eu também não. Não. Sabe? Então aí a gente ficou meio que... Ah... Ah... Esse game tem data de lançamento? Eu acho que ele lançou hoje, Pedro. Então, sei lá. É que aqui tem alguns lugares que não são os primeiros lugares que a gente quer ir. Mas eu não sei se tem tanta coisa pra fazer. O meu pai já foi pra Argentina. Ele falou que não tem muita coisa pra fazer, não. Não, ele lançou hoje. Ontem foi quem recebeu com acesso antecipado. Eu recebi pra jogar ontem, só que eu não ia ligar a live. Lembra? Meu Deus, o que que é isso? Ah... Sabe? Então aí eu fiquei meio que... Tipo, a passagem pra Itália ou pra França tava 7 mil reais de ir de volta. E aí eu fiquei... Hum... Caro, né? Um pouco caro. É meio salgado, é um pouco caro, né? Meu Deus, um bicho aqui, ó. É um parquinho! Cadê essa menina, meu Deus? Tá aqui ela. Tipo, assim, se fosse pra ir pra um lugar aqui na América do Sul, eu preferia ir pro Chile. Porque o Chile tem uns bagulho histórico, uns negócios da hora de ver, sabe? Aí o Daniel ainda falou que, tipo, acho que era na Argentina que tinha uma parte das cataratas. Eu falei... Cataratas tem no Brasil. Não, eu nunca fui pro Chile, não. Ah, elas viraram amiguinhas. Eu já fui pros Estados Unidos três vezes? As três foi com a Rush. Eu já fui pro Chile. Amém? Que bonitinho. Que fofo. Nossa, é bizarro, né, velho? Que ela tá cantando em francês e eu não entendo porro nenhum de francês. O band-aixo na perninha dela. Ela foi embora. Tá me chamando. Acho que ela vai me dar a galinha, eu acho. Não era aqui? Não, eu não entendo nada de francês. Zero. Mas italiano é muito parecido, né, com português. Italiano já dá pra entender. Agora francês. Francês é muito difícil. Mulher, essa menina foi parar aonde? Que eu não tô entendendo. Ah, ela voltou pra casa dela. Ô, desgraça. Eu não consigo dar ATP aqui, não? Essa fogueira? Não, vamos ter que ir andando. Meu Deus. Ai, não. Eu não queria apertar isso. Ó, tem um negócio aqui. Tem algum bicho aqui? Não. Falou, me der até mais. Adoro as forças nas pernas que ela tem. Forte, essa criança. Agora a música ficou na minha cabeça. Tem um negócio ali. Ou isso é uma planta? Vou me transformar no porco e sair correndo. Cadê o porco? Pô, mas esse jogo foi muito bem feito, viu? Ah, que bonitinho, cara. Ele cunfa a florzinha. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Meu Deus, matei um pouco. Meu Deus. Que fofo. Era porque eu não sei onde eu tô, mas a gente vai descobrir. Acho que é ali na casa deles. Coitado do Rodolfo. Quem é Rodolfo? Rodolfo, eu lembro lá do... De um amigo fotógrafo da Lu, que ela vive falando dele pra mim. Você nunca viu o vídeo do Rodolfo? Acho que não. Não lembro. De nenhum Rodolfo, não. Ele morreu? O Rodolfo? Olha. Quase. Ai, não quero ver isso. Eu não quero ver o porco morrendo. Ele é um sertanejo. Que participou do BBB21. Ele tem um vídeo que fala, adoro a criatura gay. Ela vai matar a galinha? Oi, Dom. 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 Que soft. Ela me deu uma câmera fotográfica! Uma câmera antiga. Ela tem um temporizador flash e vem com um monte de lentes e rolos e filmes. Você vai precisar revelar seus filmes com um kit de fotografia para ver suas fotos. Tire uma foto. Ih, eu não vi qual era o botão. Eu sempre esqueço de ver o botão. Espera. Fora de foco. Muito obrigada, Joelho Bichado, da Ryuka. Obrigada pelos três meses de ressam. Seria muito bem-vindo, Valdir. Muito obrigada pelo seu apanho. Como é que eu... Ai, que fofinhas elas duas. Ai, esse vai voltar me pegou tão pesado. Triste. Ombi, tem um ovo de galinha. Onde é que eu pego um ovo de galinha? Você é homofobia no olho? Sim. Sim. Cadê a galinha? Ela colocou na mochila. Dá para transformar na galinha sem cabeça? Acho que não. Obrigada, Conde, pelos quatro meses de ressam. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. C-H-E-G-A-Y. É isso. Gostou do Soletrano? É... Luciano Huck. Não, ela morreu. É a galinha sobrevive um tempo sem a cabeça. Isso é muito doido. Ó, código do Genshin aí, ó, Genshinners. Aquilo é sério? Ai, eu tenho um manhô. É, é sério. Oi, oi, oi. É sério. Não é zoação, não. Gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Eu vou ter que me jogar aqui. Não, deixa eu... Puta que pariu. Onde é que eu trouxe esse porco, né, cara? Ele nada? Eu espero que sim. Ah! Ele nada. Ai, meu Deus do céu. Cara, que fofo, velho. É, joelho. É sim. Nunca vi um javali tão fofo. O Genshin sabe nadar? Cara, quando eu viajei com as meninas e ele se jogou propositalmente dentro da piscina, ele tentou, né? Mas ele tentava e afundava um pouquinho. Tem, dá pra voar sim. É ali no canto. É um bicho mais rápido. Saber que javali no Brasil é peste? É uma espécie estrangeira? Ferra com meio ambiente brasileiro? É? Não dá pra eu me transformar num humano? Porque o humano é um animal, né? Oi, Gustavo. Ih, tem um... Ih, tem um... Tanto que a caça deles é permitida. Ai, eu bati meu dedinho na pedra de novo. Chegamos. É ali? O grito no chá. Tá, eu peguei o fragmento da Pré da Celestial. Deixa eu vir aqui numa... Aqui, ó. Pra eu conseguir me teleportar. Eu já tô com duas horas e quarenta, né? Desse jogo. Será que falta tanto assim pra terminar? Eu só vou ter que pegar mais e mais itens. Caralho, que música boa. Deixa eu fazer uma viagem rápida até aqui. Se a gente terminar... Se a gente terminar antes de o tio querer jogar Valor, eu vou pro guinchinhos. Oxe, que barulho é esse? Ela tá apaixonada por mim? Tá, peraí. Eu acho que agora... Oferendas adicionais. Eu acho... Que a gente tem que ir lá no negócio, né? Não sei. Quando que vai ter o Valorant? Só de madrugada, na hora que o meu noivo quiser jogar. Também tá, acho que vai ter. Eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir, mas eu vou lá naquele negócio lá que eu queria entrar e não consegui. Tem um gato aqui não, pode correr mais rápido? Esse jogo tem pra Playstation 4? Eu acho que tem. Dá pra virar aquela moto? Talvez. Talvez. Porque dá... Ô menina, dá pra virar objeto, né? Não só animais, dá pra virar uma pedra. Virar uma preda. Olha, falta 4 sobre se a gente vai até a nossa meta, hein? É que eu não sei se é qualquer objeto. Não, não é aqui, ó. Não é. Oferendas adicionais. Será que eu só tenho que pegar esse ovo de galinha? Mas é adicional, não é obrigatório. Não? Ou é o meu pensamento, ele é errôneo? O meu pensamento, ele não tem sentido. Mas onde que eu vou encontrar ovo de galinha? O que é isso aqui? Não sei. Alguém sabe onde eu encontro ovo de galinha nesse jogo? No mapa do tesouro? Não. Acho que você achava naquela vila, mas eu passei lá. Não tinha ovo de galinha. É, tinha galinha, mas não tinha ovo dela, não. É aqui, né? Não sei. E que, tipo assim, eu li que eram, eram, são objetos adicionais. Eu achava que era opcional. Não achava que era obrigatório. Olha o sol que forte. Gente, a comida sem ninguém aqui. Tem uma cidade? Tem, tem uma cidade aqui, ó. Oi, Jonas. Essa cidade é comandada por essa maévora. Esse maévora? Deixa eu usar as docas. Eu vou vir aqui, que ali é onde tá o tesouro. Tá, cadê o mapa do tesouro? No alto de uma pedra vai tá o tesouro. Ali. Eu acho que é ali, pelo menos, né? Deixa eu virar essa pedra. É, eu me sinto muito jogando prop night. Aqui? É a vaziada. Tem que fazer o barulho de pedra quando virar uma? Pra quem quer que encontre esses bilhetes, vocês devem estar se aventurando pra saber mais sobre eles, assim como eu. Aqui está um mapa e uma chave para um tesouro. Também encontrei uma máscara estranha em um dos acampamentos deles. Que isso, Lost? Vou guardá-la aqui até pra descobrir o que fazer com ela. Escrever isso é muito arriscado pra mim. Mas preciso repassar o que descobri antes que seja tarde. O Ael. Ué, mas aí eu achei o mapa dentro do mapa que aí me leva pro mapa, no mapa? Tá, falou que tem que ir aqui pro canto. É igual aquelas bonecas... Boneca russa? O nome que você... Eu não sei se é russa. Aquela que você tira uma dentro, daí tem outra dentro, aí dentro dela tem mais uma. É essas daí? Eu não sei qual é o nome. O VOD do DM tá no canal? Ainda não porque... É aqui? Ainda não porque ele deu o copyright. O Snow tá tentando ajeitar. Ah, meu Deus. Ainda não sei se entendi o processo seletivo deles de onde conseguem novos recrutas. Consegui pegar esse uniforme de um dos acampamentos. Procurei pista, mas não entendi. É em rua. Mas eu acho que não é isso aqui que eu tenho que fazer. Porra, cara. É aqui, ó. Um pássaro. Cadê o pássaro? Você vai jogar Mage Seeker no dia que sair? Vou. É aqui, mano. Cara, o foda é que não aparece minha bonequinha no mapa, então eu não sei onde é que eu tô. Ai, aqui é aqueles papel. Queime todas as... Acampamento do... Ai, os mano aí, gente. Queime os mano e as pilhas de tecido. Mantenha sem movimento, seja veloz. Arremessar... Usar arremessos de alma. Os mano são soldados... São soldados sem mentes feitos de pedaços de tecido por meávora. Use fogo ou explosões para se livrar deles. Não esqueça de queimar as pilhas de tecido depois. Mas como que eu vou usar fogo? Os mano... Como que eu vou pegar... Como que eu vou usar fogo? A lamparina, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Morri. Morri não. Eu tô viva. O que é isso? Ué, mas eu... Ah, deu tudo certo. Acabei com os mano. Eles se queimaram que nada. Fui eu que fiz isso. Deu tudo certo. Oi, Fred. Tudo que eu queria fazer deu certo. Só se vocês não perceberam e acharam que foi acaso. Minecraft acabou? Não, amada. É que a gente tá tendo bastante jogo pra jogar. Ah, e como tá tendo bastante lançamentos... Sexta foi o Diablo com Baioneta. Agora esse jogo. Na sexta tem o Friday... Não, que Friday, menina? Sexta é Friday. Tem um remake do Resident Evil. E... Aí tem Diablo. Na outra semana a gente tá tendo muita coisa pra jogar. Aí os outros jogos não são prioridade. É, precisa dar uma... Você vai jogar mesmo sendo de terror? Ah, a galera falou que não era terror ou terror? O terror que eu não jogo é aquele terror com jump scare. Sabe? Aquele bagulho bizarro. É isso que eu não jogo. Como se acaba o Mine... Ai, desistindo de continuar jogando. Vou comer aqui que eu tô ficando... É porque, tipo assim, susto com o bicho feio no jogo tem quando eu joguei o Atomic Heart. Não foi nada demais, sabe? Oi, Mar. Seja bem-vindo. E se for susto por susto, Minecraft é um jogo muito de terror. Você vai jogar Dead Island 2? Provavelmente. Provavelmente. Porra, mas aí o que eu faço? O som. Pinch. Ah. Não tem nenhuma aqui. como é que eu subo de volta? E agora, gente? Como é que eu subo? Tem como me transformar num vagaluzo? tá, eu tenho... Giko gigante? Giko gigante. Giko gigante. Porque tinha um passarinho nadando. Ah, esse é o Giko gigante? Esse com uma florzinha no rosto? Esse era o Giko, hein? Gigantesco ele. Tá, mas aonde que eu pego um caranguejo? Eu acho que não tem caranguejo aqui. Eu acho que não tem caranguejo lá embaixo. É, eu acho que... Ah, meu Deus, meu Deus. Vem aqui. Cadê? Aí, mano. Hoje eu testemunho em algo. Um grupo de pessoas foi forçado a entrar em uma aeronave e levado embora. Porque precisam de prisioneiros. Preciso descobrir mais. Decolaram com uma prece e deixaram o cachote para trás. Encontrei pedaço de tecido. Gente, o que que é isso? Como é os deuses astronautas lá do... Rua. Rua. Ah, eu tenho que achar alguma entrada aqui. Deixa eu não... Não, o que que tem? Outro pássaro bugado ali. Ah, é ali, ó. Eu tô aqui, pariu. Não vai dar. Muito obrigada, Rua, pelos três meses de sub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. A gente vai dar merda. Vai dar merda, eu vou morrer. Meu Deus, já deu. Já deu merda. vira um peixe, verdade, né mas o peixe não dá pra usar a lanterna o peixe acho que ele não segura a lanterna, né ah não, vamos lá, gente não, sai Diablo 4 tá na sua watchlist pra gameplay a gente jogou no final de semana passado eu vou jogar domingo de novo também eu joguei, eu joguei com o meu noivo ainda ai, que bom e Alvin nossa até a boneca tá incrédula já é, eu só boto a pedra, mano se ela vai cair ou não, eu não sei meu Deus, essa daí ficou, hein acabou folha do fôlego infinito roubado caralho, que roubado cara, não era pra cá roubado cadê o... vou mentir que isso tá me dando um pouco, um pouco leve de nervoso tem cooldown? não sei, mano oxi ah tá pera eu não peguei o baú cadê o baú peraí eu acho que é infinito acho que é pra sempre mesmo é ele ali? é ele ali? deve ser, né ah, aqui, ó é aqui mesmo parece que esses sequestros andam ficando cada vez mais frequentes essa pode ser minha única chance de descobrir o que tá acontecendo amanhã eu vou entrar em uma daquelas aeronaves ando comendo essas frutas deliciosas pra ficar forte vou guardar algumas aqui só por segurança tá e agora? pra onde é que eu vou? adorei a qualidade ah, obrigada bom fala, meu Deus eu acho que a bolha tá ficando menor tá acabando ela não é impressão minha acabou, tá vendo? tá, é pra lá, né? falou que era infinito que infinito são esses? enfim, a hipocrisia pois é tem uma galera pescando aqui uma foto eu nem sei se é aqui era pra ter uma entrada aqui era pra ter uma entrada aqui ai, Jesus onde é que eu tô indo? essa argila? essa argila na sua cara tá durando mais do que a base da Virginia entendi gente, eu não sei onde é que eu tenho que ir se alguém vê um buraco na pedra em minha vida? o game me cansou um pouco confesso, acho que se eu estivesse jogando já teria guivado por quê? é que sei lá eu vim jogar o jogo já sabendo já sabendo da gameplay inteira ele é um desses joguinhos pra jogar de boa tranquilinho e eu acho que é aqui mas como que eu abro aqui? ah, boom é, um jogo calminho e de boa ele não é pra ter um jogo super gameplays e loucura sabe? eu já sabia que ele era desse jeito que ele era mais tranquilo quando a gente viu o trailer eu já sabia como é que era fala, eu não sei como é que eu abro aqui boom até cara eu tenho que levar uma bomba aonde que eu vou arranjar uma bomba, gente? não sei não sei bom, deixa eu achar aqui um porto porque eu vou atrás do ovo da galinha a lamparina mas eu não sei onde tem isso, não ele é perfeito mas eu sou meio agoniado se não tiver coisa papocando na tela eu canso vala mulher sei lá eu quero saber da história dele e da gameplay dele onde é uma uma tartaruga mas tipo assim eu não eu já não faço isso em quase jogo nenhum que é ficar sei lá procurando colecionável tá ligado? e pelo que eu entendi esse jogo também por ele ser indie ele é bem tranquilinho e cheio de colecionável não é à toa que eu tô focando mais na história é um jogo pra ficar se você ficar explorando ficar vendo as coisas de boa mais tranquilo ramulacinho mas é um jogo que tá muito bem feito velho muito mesmo jogo frenético me deixa com dor de cabeça depois de um tempo aí se você não é acostumado deixa mesmo olha que bonito o pôr do sol tá é aqui meu Deus isso é um tubarão caralho olha um tubarão de lacinho caralho eu sou um tubarão caralho que medo marcado o que? ah tá aqui o preço né ó tá vendo ele é cheio já tivemente coisinha skin pro barco skin pra lá pra cima skin pro barco skin pra ela ativamente pra isso ativamente pra aquilo tipo pra quem quer explorar tudo e fazer os bagulho bem direitinho é muito da hora mas por exemplo pra mim eu não vou fazer você pode por favor parar isso não dá zoom não vai cadê meu mouse meu mouse não meu não sei porque o meu bagulho tá ali embaixo acho que ficou meio bugado ah ela mostra né ó mas ele não sobe ih menina acho que a gente encontrou o nosso primeiro bug ó tá vendo ele não tá subindo deixa eu aproveitar pra salvar não tá subindo no mapa eu não sei se é meu controle mas eu acho que não é porque ele tá descendo ele não sobe enfim mas pra quem quer explorar e pegar todos os ativamentos é muito legal eu não vou fazer isso não tava subindo eu usei o mouse eu só quero mesmo fazer a missão principal saber da historinha e é isso mesmo mas eu achava que ia ser um jogo maior tipo da história pelo menos pelo fato de que eu sabia que era mundo aberto mas eu não sabia que tinham dois mapas bem grandes os mapas são bem grandes desse jogo são bem extensos então eu achava que a história em si ia ser um pouco maior pelo mapa ser maior e não seis horas eu acho seis horas pouco mas tipo pra pra um ó o pombo pra um jogo indie de seis horas eu acho um tempo bem ok normalmente jogo indie tem essa faixa de horário mesmo entre cinco seis sete horas ainda mais que né foi produzido por poucas pessoas é bem comum que isso aconteça mas tipo ver que esse jogo foi produzido por um grupo reduzido de pessoas e ver como a água dele tá o movimento tá ligado tudo muito bem feito muito bonito tipo tipo assim ver um jogo desse mundo aberto no pc desse jeito e aí depois você compara com o nintendo switch é bizarro mano o nintendo isso não o pokemon no nintendo switch e tipo o problema maior nem foi do coitado do switch né porque a gente tava jogando os baionetas e eles jogaram suave então sei lá mano ver outro outro jogo mundo aberto de uma empresa gigantesca todo horrível do jeito que ele tava e comparar com esse jogo é bizarro é bem feio o descaso que as pessoas tem eu tenho que abrir agora tá subindo abrir isso aqui pra eu conseguir dar tp lá pra ficar mais perto eu não precisava ficar andando cara eu espero que lá tenha ovo de galinha porque se não tiver eu não sei onde é que eu vou arranjar esse ovo de galinha e tipo assim se eu pegar o ovo de galinha se eu pegar o ovo de galinha e faltar mais alguma coisa eu não sei o que eu vou fazer Renato tudo pronto desbloqueamos aqui né eu acho quais são os outros adicionais só falta isso o resto eu já tenho nossa parece uma tempestade de areia chegando que medo a animal crossing é tudo animal crossing é muito bom onde é o pássaro que tava aqui ah já cheguei e se não tiver onde que eu vou encontrar pôr um ovo não não eu me transformei num ovo pronto um ovo gigante ah deixa eu fazer isso aqui ah eu tenho que ver lá não dá pra fazer eu tenho que ver lá na entrada do bagulho qual que faz entendeu tá eu vou me teleportar eu vou me teleportar pra lá de volta ó porque agora ah é ó leve as oferendas faltava o ovo oi switch faltava o ovo não era aquele desenho ele precisa estar circulado oi chanel oi leon tem que ir na entrada do bagulho pra ver qual que é é o opcional obrigatório não entendi ai meu dedo é que tipo tava escrito adicionais só que mano sabe meu deus o que que é isso gente o que que é isso tudo se tremendo meu deus deixa o bicho ir deixa meu deus do céu não não eu não tenho eu não tenho espaço pra levar ele não minha bag tá cheia tem os ituais tem os itens básicos dos rituais e cada um tem um adicional sim aparentemente é isto tá vamos lá não dá pra me transformar na lambrita e nem na pessoa olha que folgada com os pés em cima da onde a gente come muito obrigada Nuga pelos dois meses de resub seja muito bem-vindo de volta muito obrigada pelo seu apoio por onde que sobe mesmo é então eu posso me transformar numa pedra mas na lambrita não pode claquete do nada eu fui jogada não entendi foi nada tenta o carro não dá também não não dá não só dá caixa ela pode se transformar em qualquer coisa mas nem tudo a energia dela carrega sozinha acho que sim não sei não sei acho que o resto talvez precise dormir olha se não me deixarem entrar agora eu vou botar esse prédio abaixo sério eu vou destruir tudo vamos ver lá não sei o telefone eita ela nem verificou as coisas era só ter falado trouxe aí eu com um ovo dentro da mochila aquele cara lá não era quem chegou depois nossa menina que porra é essa que porra é essa a galinha ainda tava viva gente ela não parece aquele bicho do michelan gente ela prende várias pessoas não pyro ahhh da -a ade kim a a a a a a a a O que é que você quer? 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 Gente, que porra é essa? Mas e o teu pai? Eita! Vala, meu Deus! Gente, o que aconteceu em dez segundos? Uma galinha. Você está debaixo d'água? Nossa, que lugar lindo! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que ele tem um jeito também. ela cagou meu rosto a galinha não morreu ainda ele chocou? chocadas caralho, eu tô rolando uma balada é um ritual de sacrifício meu? esse bicho não parece um desodorante? meu deus não, ele parece muito um desodorante aqueles que você aperta embaixo, sabe? pra sair em cima bom muito obrigada pelo 3 meses de resub seriam muito bem-vindos volta, muito obrigada pelo seu apoio eu sou uma pessoa mano, ela é mesmo eu poderia ter, tipo puxado o negócio encontre-se com a velha senhora vamos encontrar a calice nossa, mas é mal bonito esse lugar onde é que tá a velha senhora? sim, parece o bioma de coral ela tá aqui, né? tu és la bienvenu ici, Chia mon nom est Kavere c'est un retiwa une créature très rare ils existent bien avant nous et peuvent voir à travers le temps et l'espace passé présent et futur celui-ci t'aime beaucoup ela tem um bagulho nos dois olhos meu deus o que que é isso? eu sei o que tu recherches Chia mas tem algumas coisas que tu dois saber sui-me eu sei apê eu sei le bagnon et le foyer des esprits du temps et de la mémoire dans ses racines tu trouveras les réponses à tes questions Estou muito confusa jogando esse jogo O treinamento do Luke Nossa, menina, que vento frio Espera aí Eu vou congelar aqui Oi, Tomis Ah, um olho cada Ela tem um olho, né? Só? Ah, um olho cada O que? Será que era por isso que o cara escondeu a gente? E essa meávora, sei lá, comeu nosso irmão? Sempre que tem um louco assim, sempre que tem um perturbado. Acho que é. Aquela cratera que a gente entrou, ó. A gente foi pra pegar um dos baús. Eu até entrei debaixo da água, consegui a canção lá. Mano. Esse jogo me lembra algum filme da Disney? Meu Deus, desse jeito aqui? Não tem como correr, não. Meu Deus. Ué. Moana? Eu nunca vi Moana. Tchau. 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 Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Aqui sai um texto meio grande, mas lá sai uma fala muito grande na língua deles. Eles precisam falar muita coisa pra falar um texto que nem parece ser tão grande. Sim, o cara do facão tentou matar a menina. O cara do facão é aquele lá que a gente acabou de encontrar. Tá vendo? Esse aqui parece muito um desodorante. As pedras. E Zane vai pro canal de lá e vai. Ai, fica. Puta que parou. Pera, já me aluno. Nossa senhora. Não vai ficar nada. Não vai ficar mais nada. Eu preciso... remover essa rocha daqui. Ah, eu vou só jogar pra ver se vai. Que? Não é possível. Não, e agora? Não, é impossível, velho. Meu Deus. Ficou foda-se. Não, amigo. Oi, Dor. Melodia de almas bloqueada. Invocar o... Acho que deve ser o pássaro lá. O equilíbrio perfeito, você deve achar. É, mano. Ai, meus braços. Artista, por amor. Bora. Não sei pra onde é que eu tenho que ir. Não sei pra onde é que eu tenho que ir. Ah, aqui tem... Tem isso aqui, ó. É o rosto lá do bicho pra entrar. Ai, tem uma cidadezinha aqui. Você daria um... Você... Deveria ter... Dar uma cambalhota por 20 mil pontos. Você acha que eu vou dar uma cambalhota por 20 mil pontos, amiga? Eu vou sair da minha cadeira. E me jogar no chão por 20 mil pontos? Se fosse 20 mil reais, realmente eu faria. Mais 20 mil pontos? Ah... Agora a tia pode transformar a alma pra um desses bichinhos. É possível encontrá-los escondidos por toda a ilha. Tá. Meu Deus! Alguém tirou a print da cara daquele bicho lá, mano? Que tem um negócio pra fazer um entalho aqui. E aí... Era esse, não era? Alguém sabe se era esse? Era esse, né? Eu acho que é. Eu acho que é esse. Muito obrigada, Rafa, pelos três meses de sub. Será muito bem vira de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Eita que RJ! É meu aniversário. E a Rafa foi o nosso sub. Nosso sub é número 30, hein? De hoje. Muito obrigada, viu, gente? Por todo esse apoio de vocês. Batemos a nossa meta diária. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. E é nóis! Feliz ano novo! Tamo junto. Tamo junto. Tá, deixa eu levar lá. Pô, mas onde é que tava? Era aqui, né? É quantos subs? 1.412. 1.412. Pera. Quanto sub, graças a Deus, mano. Eu, sem paciência nenhuma. Sem paciência nenhuma. Nem espero o negócio baixar. Vala o passarinho. Que fofo! Ah, ela tem um filhotinho! Obrigada, Little, pelos 300 G subs. Serão muito bem vindos de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu me transformei nele. Será que você faz também em quest? Não. Meu Deus! Mano, que bicho estranho. Ai! Meu Deus! Meu Deus! O tanto de portão que tem? São 47? Será muito, não? Como que esse bicho voa? Como que esse bicho voa? Ai! Nossa! Que descida brusca! Nossa! Que descida brusca! Ai, meu Deus! Meu Deus! Sai voando! Sei lá. É que é um pássaro com coisa de pavão e così… do corpo de cobra! Tá Uma lá atrás da mulher Ai, covem Ontem não fiz calor Não fez um calor do cão aí, não? Mais ou menos Não tava tão quente, não Cada minha fica cheia Eu tenho que revezar com gente que eu nem conheço Meu Deus, do nada Ah, tá aqui meu barco Sabia que era o Samuel falando isso Caralho Quê? Ela não deixou nem a mulher falar Qual o sentido? Cadê? Onde é esse L? É aqui? É aqui? Ah, mas nossa É muito chato Onde é esse L? Amém. Que bonitinho. Que bonitinho. Que fofo. Será que essa música é a Spotify? Não sei. Que bonitinho. Não. Que bonitinho. Que bonitinho. Que fofo. Que fofinho, velho. Nossa, que bonitinho. Ela colocou na outra orelha. Ai, eu vou chorar, velho. Ah, não. 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 Tá indo na vila dela. Eles estão indo na vila dela. Meu Deus. Mano. Não dá pra ver o pássaro daqui. Ok. 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 que era mesmo. Mano, e agora? Eles não vão matar ela não, né? Não, se eles matarem ela, eu vou ficar muito triste, véi. Agora você pega o martelo e a foice e vai pra cima deles. O que é isso? É o comunismo? Meu Deus, eles sequestraram todo mundo! O que é isso? O que é isso? Quem é esse? É o cara! O que é isso? 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 Não, vamos mirar onde dói. Mano... que porra é essa, velho? Caralho! Caralho! A casa dele! Tá... Olha, ele tem uma fazendinha! Ele tem uma fazendinha! e tem um cachorro! Tem um cachorro! Tá, peraí... A área da fábrica de tecido! A área da fábrica de tecido! Pera, mas... Aonde era a fábrica de tecido? Ele falou... Ele falou, mas... Ele não marca? Ele não marca? Não pode voltar lá e marcar? Não sei! Não pode voltar lá e marcar? Não sei! Caralho! O PC é gamer dele! Olha o mouse da Razer! Não, não é isso que ele... Não tá latindo, é ele? Ah, tá aqui, ó! Ah, eu vou tirar uma foto disso! Mano, peraí! Deixa eu ver aqui uma coisa... Olha ainda a minha notificação! Inferno! Eu consigo ver pelo celular... Não é isso fácil! Tá... Peraí... É que eu acho que eu não consigo... Ah... Eu acho que é tudo na outra ilha, né? Essas coisas aqui... Eu acho que é esses bagulho aqui, viu? Tem um aqui no canto... Eu acho que deve ser aqui... Tem três aqui... É... Eu acho que é tudo aí... Tem um pombo no teto? Meu Deus, tem um pombo ali... Cara, o foda é que eu não sei onde é que eu tô... Tá... Tá... Tão... 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 Ah, não vim nesse, né, então O que é isso? Você viu que a mãe da Virginia Diz que a Karen tem inveja dela? Sério? Do nada Entendi Ela falou isso do nada A Karen queria dinheiro com o publi da base Ué Chegando o controle, tô Melhor que todo mundo quer, não? Mas não conseguiu e falou o mal Ah, tá, foi sim Eu tenho inveja da Beyoncé e da Ariana Que são ricas, imagina Eu tenho inveja da Virginia Se alguém me desse dois mil reais Fala bem dessa base, eu falava sem problemas Sei lá, é muito louco ela falar isso Porque a Karen Não acredito que alguém que trabalha nesse meio Há 16 anos faria isso do nada Gente, ela tem criatividade dela E eu acho que o ponto não é nem esse Eu acho que é tipo assim A Karen, ela tem muito dinheiro, gente Tipo, é só ver o tanto de produto que ela compra Pra fazer publi no canal dela E eu tenho certeza que tipo Muita, muita Onde que é isso? Eu tenho certeza que muita publi não se paga E qualquer coisa do tipo De coisas parecidas E o tanto de dinheiro que a Karen tem Pra ela precisar do dinheiro da publi Da base da Virginia, sabe? É, a maioria dessas publis que ela faz É do dinheiro que ela trabalha e tem Tipo, ela faz publi pra salve Fez publi pra o bagulho de dente que eu usei Já fez coisa com a Colourpop Com marca gringa Tipo, ela tem mó dinheiro E ela vai precisar do dinheiro da Virginia Ela falou A Karen só falou mal porque não pagaram ela A internet entendeu que logicamente Quem falou bem é porque recebeu dinheiro É, ela falando isso Ela fode quem Verdadeiramente acabou gostando da base Porque pode ter alguém que deve ter gostado A Karen não fala mal A maioria das coisas dela são imparciais Mesmo a base derretendo Ela foi neutra Cara, não sei Eu acho que esse negócio de ser imparcial É muito difícil, sabe? Eu acho que ser imparcial Não é o... Acho que nem é o trabalho dela, velho Tipo, ela pode dar a opinião dela Naquilo dali Mas ela dá a opinião dela Baseado no que ela sentiu, pô Sei lá, não acho que esse negócio Não existe esse negócio de ser imparcial Não, mano Não existe isso, velho Porque, por exemplo Eu venho jogar esse jogo aqui Eu não sei de nada Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês Eu venho jogar esse jogo aqui Eu não sei de nada desse jogo Nada desse jogo E aí eu tenho uma... Eu venho jogar esse game no PC E esse game tá todo travado Eu achei ele cansativo e chato Qual vai ser minha opinião imparcial sobre isso, velho? Eu vou chegar e falar Gente, o jogo ele tá muito travado E aí você vai ver a opinião de outra pessoa Que não teve o jogo travado E que não achou o jogo cansativo Ele vai ter outra opinião A reação dela depois de sair com a água Já mostra a imparcialidade Quanto ao produto mesmo Que ela não fale Exato, ela entrou em choque Quando aconteceu o bagulho do produto E ela ainda falou Ó, não é pra acontecer isso Isso não vai acontecer Aí magicamente acontece, tá ligado? Então, sei lá Eu não acho que nem em jornalismo Tem 100% de imparcialidade Exato Eu não acho que esse negócio aí De imparcialidade existe muito, não, mano Ela deu a opinião dela Sobre um produto que ela tinha testado E como funcionou na base dela Na cara dela Só que, tipo assim Eu vou dar um exemplo pra vocês Eu tenho 27 anos A Karen tem quase 40, se eu não me engano A Karen tem quase 40 anos Ela vai usar essa base E vai testar de um jeito Ela vai ter uma experiência E vai acontecer uma coisa X com ela Eu tenho quase 30 anos Eu vou testar a base de um jeito Vou fazer outras coisas diferentes E vai ter outra reação comigo, velho O problema é que as pessoas É igual o pessoal que eu falo lá do react As pessoas, elas não sabem aceitar a opinião dos outros E as pessoas não sabem aceitar O que acontece na vida dos outros Com produtos diferentes e coisas diferentes, velho É igual eu chegar aqui E vir fazer um react da música nova Da Miley Cyrus e ter falado Eu não gostei E alguém chegar e falar Mano, que absurdo você não ter gostado dessa música Eu falei Não gostei, velho E a pessoa simplesmente achar que eu tô Sei lá, sendo louca da minha cabeça Ou fazendo qualquer outra coisa Porque eu simplesmente não gostei de uma música que ela gosta Então, tipo assim Não dá pra ser imparcial testando uma coisa Tipo assim Se eu fosse uma musicista Sei lá o que fosse Eu mostraria Sei lá Os pontos em que eu não gostei da música E ainda assim seria o meu gosto pessoal, velho Jornalismo não é imparcial Jornalismo mostra informação E dependendo de como é abordado Vai ser a favor ou não de algum argumento Exato, pô Então, tipo assim Ela tá fazendo um review da base O review é baseado nas experiências E na opinião dela, gente Ela não tem como ter Tipo assim Pra você ser imparcial Sobre um review Você tem que ter estado Em todos os Em todos as Tipo Em todos os argumentos ao mesmo tempo Dá pra entender o que eu tô querendo falar? Tipo, pra ela ser imparcial Sobre a base Ela tem que ter pele mista Pele oleosa Pele seca Tudo ao mesmo tempo Entendeu? É igual o final de Game of Thrones Eu gostei Exato, é uma questão de opinião Então, tipo assim Ela testou a base Baseado na cara dela Na pele dela No gosto dela Nas experiências dela E na vida dela Não tem como ela testar a base De acordo com Ai, pera Dá pra me transformar nisso aqui Não sei o que é que isso muda Não dá pra ela testar a base Sei lá Baseado no que Sei lá Por exemplo, eu Por exemplo, vou botar um exemplo De uma mulher preta Que tem uma pele seca E a Karen, sei lá Tem a pele mista Você gostou da base? Eu nem testei aquela porra Acho que eu vou dar 200 reais Pra testar essa base, amiga Sério? Você acha que eu vou fazer Me emprestar esse papel? Então, tipo assim Não adianta você chegar E falar Porra, eu Eu fiz isso e aquilo Não, mano Você tá testando Baseado no que você vive Nas coisas que você Faz Entendeu? Não sei não, porra Não comprei essa base não Tá louco Gastar 200 reais na base da Virginia Vai que ganhou Mas mulher Eu vou ganhar essa base E como? Eu não faço conteúdo de make Eu sou Eu jogo o jogo Até mesmo Porque ela comprou uma base Conforme o tom da pele dela Exato, mano Então, tipo assim Pra você ter um mínimo De imparciabilidade Você tem que ter testado tudo De todas as maneiras De todas as formas Possíveis Entendeu? E ela não fez isso Não é à toa que ela falou Que o teste é baseado Na pele dela Na vida dela Na idade dela Nos problemas dela No corpo dela E nas coisas que ela já viveu Então, tipo assim Se ela ficou raiva Ficou com raiva Por ser paga ou não Ela só desencadeou Se, tipo, se a mãe dela É... Se a mãe dela É... Se a mãe dela pegou e falou Que a Karen fez isso E isso é verdade Ela só desencadeou Algo pra mostrar Que a base não presta Porque, tipo assim Eu vi alguns poucos reviews E todos os reviews que eu vi Nenhuma pessoa falava bem Entendeu? Então, tipo assim Se ela fez isso De birra Porque ela não recebeu dinheiro Ela só mostrou Pra as pessoas Que a base não é boa, velho E, tipo assim Isso não é culpa da Karen Isso é culpa da pessoa Que fez a base Ela piorou a situação da filha Exato Então, tipo assim Agora todo mundo acha Que quem falou bem da base É pago E ninguém vai acreditar Nem quem falou bem Eu vi um review De uma menina Que falou minimamente bem da base Mas, tipo assim Ela falou bem de um ponto lá E do resto Ela falou Ela não gostou Não é que ela falou mal Ela só falou Eu não gostei Tá ligado? Então, tipo assim Nesse ponto Se você for levar em consideração Se você for levar em consideração O que essa garota falou Nem isso é verdade Foi a Jana Tafarel? Porra, não Não foi, velho Foi outra pessoa Eu não lembro quem foi Foi alguém assim Que apareceu no meu YouTube Eu vi Teve gente até que propôs Solução pros erros da base Em um vídeo de TikTok aleatório Pô, o Herdeira da Beleza Ele propôs Ele falou os problemas Que tinha na base Ele falou principalmente Porque ele faz review Dos tons mais escuros Das bases E ele falou Aqui eu tenho um problema Nisso, nisso, nisso E ele dá consultoria Pra marca Em relação a peles escuras Péreta Péreo Levemente um pouco mais Classe de o que for Nos tons mais escuros É ele que dá consultoria Pra marca E aí Ele mesmo falou Se vocês quiserem Uma consultoria Tem meu e-mail aqui embaixo É só vocês entrarem Em contato comigo Sabe? Então Porra É a experiência De cada um Mano Já Eu Todas as pessoas Que eu vi falando bem Tinha a hashtag Publi Ou hashtag Ad na postagem Então Eu vi de uma moça Que mexe com química Eu acho E ela disse Que precisava adicionar Umas gotas De um óleo afins E a base Realmente ficou melhor É, o Herdeira da Beleza Falou a mesma coisa Ele disse que Quando ele adicionou Um óleo A base Ficou bem melhor Eu não sei Se você viu A blogueirinha falando Escolha só a Virginia E a Karen Achei demais Não, eu não Eu não gosto Do conteúdo da blogueirinha Eu não curto muito Esses conteúdos Bem escrachados Não é muito A minha vibe Não Mas o conteúdo Da blogueirinha É É bem irônico Né E essas coisas Mas eu não Não curto muito Eu não curto muito O conteúdo dela Não Não é muito Pra mim Não O óleo Custando 400 reais É então É, a blogueirinha Eu não sei Se você tem que levar Muito a sério Não vai ter mais Valora Não é agora Não, amiga Ia ser só de madrugada Quando o Daniel Pudesse jogar Mas, pô 200 reais De uma base Que precisa colocar Uma coisa pra funcionar Ah, pois é Esse é o argumento De todo mundo Entendeu Tem base Que tem 60 reais Falou Twilight Até mais Tem base Que tem 60 reais E vale isso tudo Pois é Ai, eu gastei os dois Negócio, né O que que é isso Ai, isso faz Pegar fogo também Oi, Nicolas Mas, sei lá, menina Só acho que Todo esse rolê Essa Virginia Deve ter ficado Cada vez mais rica E provavelmente Era o que ela Era o que ela queria Eu tava vendo O vídeo do Diva Eles mostraram Outras bases Que deram problemas No lançamento Em todas A Karen fez o review E disse os pontos ruins É aquele Valeu Me transformei No pacote inteiro Muito obrigada Para a Kaina Thomas Pelos três meses De sub Seja muito bem-vindo De volta Muito obrigada Pelo seu apoio Mais ou menos Apoiando da forma Que posso Essa streamer Maravilhosa Obrigado É nóis, amadinha Muito obrigada Miki Upi Pelo seu resub Meu Deus Ao cair Pelos três meses De sub Seja muito bem-vindo De volta Muito obrigada Pelo seu apoio Eu não sei Cadê os outros negócios Isso aqui é água, né Eu posso cair na água Não, isso é terra Eu achei que era água Porra, mas aí é foda Eu tenho que jogar mais em cima Eu acho Cadê o outro A base da Boca Rosa Deu alergia em dez pessoas E ela tirou todos da linha E refez o que estava errado É verdade, né Estava dando alergia Isso é verdade Sei lá Eu vejo muita gente Quando vê esse tipo de coisa Com um argumento de tipo Ah, é só não comprar E pá Mas, mano É muito triste Você oferecer um produto assim Sei lá Pra mim É você achar Que o consumidor é trouxa Tá ligado? 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 É tipo assim Você promete coisa que seu produto não entrega É crime É basicamente É basicamente dizer Eu tenho seguidores E vou tacar qualquer merda no mercado Porque eles vão comprar Porque eles me seguem E me amam É quase uma seita, né Então, tipo assim É literalmente você tratar Onde é que tá esse bicho? É literalmente você tratar As pessoas que te seguem Feito lixo Sei lá, mano Eu acho muito feio isso Porque Pô, você tá enganando a pessoa, véi Sabe? Não sei Cadê esse bicho? Nossa Ele tá lá em cima Ali, ó Tá Eu tenho que achar outra escada Aquilo ali Claramente é golpe Eu fico triste É pelas blogueiras Que demoram o maior tempo Trabalhando nas marcas lá delas Pra chegarem alguém de fora E fazer um bagulho desse É E tipo assim É tanta gente que trabalha Pra fazer as coisas certas E esse nome blogueira Virou algo muito Pejorativo, sabe? E tipo Muita gente não acredita Nesses negócios de blogueira Tanto pelos problemas Que já deram Muita gente acha Que é porcaria E tanta mulher foda Que trabalha Pra fazer os bagulhos direito Essa menina Vem e faz isso, sabe? É um desserviço Muito grande, mano É um desserviço É, literalmente Virou meme, mano Eu quero saber Cadê as pedras Mas não é base É dermomake Ai, mulher A dermomake Pô, mas como é que eu vou subir Aqui com esse negócio? Não É dermomake É meme, amiga Dermomake é algo Que nem existe É um termo Que literalmente Não existe E essa garota Tá usando Falando Ai A minha base É dermomake A minha base Vai fazer sua pele Ficar mais jovem Use Que vai dar tudo certo Minha base Vai fazer isso Vai fazer aquilo Ai É um É um bagulho Que não existe Vem Ai Tem umas pedras Aqui Eu não vi Ela disse Que é dermomake Porque ela disse Que trata a pele E tal Que não vai agredir a pele E etc É por scan É, é por scan Tô, tô gostando Ai Eu desbloqueei Uma skin de ukelele nova Tá Onde é que tá O outro, gente Tem uns bagulho Ali dentro Eu acho que é a minha Nossa Tá cheio de bicho Aqui, velho Ai Eu me botei fogo Queime todas as pilhas De tecido Queime todos os Caraca Eu tenho que queimar Todos os soldados Também E queime todas as sentinelas Caraca Eu tenho que matar Todo mundo, velho Não é muita gente Não Porra Mas aí É foda Que isso Uma chacina Aparentemente Sim, mano Porra Tem mais um Rapaz Ó Faltam três sentinelas E faltam Cinco soldados E faltam Uma pilha Esse negócio de produto É por isso que eu parei De consumir Razer Cara, eu achava Razer uns bagulhos Muito foda Até eu perceber Que os bagulhos da Razer É feito de Sei lá, mano É um plástico Que Não sei Que não Não funciona muito bem, não Obrigada, Guilherme Pelos três meses de sub Seja muito bem-vindo de volta Muito obrigada pelo seu apoio Sim Razer também nunca durou comigo E eu lembro E eu lembro que Quando eu dei esse argumento Uma vez Há muito tempo atrás Da minha live Teve uma pessoa Que pegou e falou Bom Acho que não dura com você Porque você não cuida E cara Eu cuido tão bem Das minhas coisinhas, velho Eu sou tão cuidadosa, mano Eu não deixo ninguém encostar E tipo O meu mouse Eu tenho até hoje, velho O meu mouse Que eu tenho Do Overwatch Da coleção do Overwatch Que deu double click Cara, eu quase chorei Quando ele começou A dar double click, velho Cara, eu fiquei muito mal Muito mal Vocês têm noção Eu amava aquele mouse E ele deu double click E cara, eu fiquei, velho Eu nem usava ele Por muito tempo E o negócio Simplesmente parou de funcionar Então, tipo assim A Razer, velho Quando eu literalmente Encontrei outras marcas E comecei a testar Outras marcas E encontrei principalmente A Logitech Eu percebi Que double click É problema do mouse É problema do mouse É falta de Ai, como é a palavra? Tipo, do mouse aguentar Tá ligado? Não é mal uso Double click É tipo Problema do mouse E não durar muito Entendeu? Ele não precisa ser resistente Então, tipo assim Desde que eu comecei Não tem conceito Ah, deve ter, velho Mas eu já comprei outro mouse Tô com outra coisa E o mouse do Overwatch Era gigantesco também Eu usava Agora, eu uso o menor Da Logitech Que cabe perfeitamente Na minha mão É o melhor mouse Que eu usei na minha vida Eu não troco meu mouse, velho Tem mais não Vale a pena É, conserto de mouse Não é barato, velho Não é barato Então, tipo assim Eu não troco os meus mouse As minhas coisas Do Logitech Por nenhuma outra marca, mano Nenhuma outra marca Nenhuma Eu tinha mouse Eu tenho o meu Eu tenho Eu tinha o mouse O mousepad era bom Era o mousepad bem da hora Mas eu tinha bastante coisa, velho Eu simplesmente troquei Porque não vale a pena Tipo, por exemplo Esse kit da Logitech A Camilota que me arranjou Tá ligado lá na BGS Ela foi um anjo Cara, os caras da Logitech São maravilhosos, velho Eles são incríveis Incríveis Ai, menina Eu pegando fogo Então, sei lá, velho Depois que eu comecei a E as coisas da Razer Elas não são baratas, né Elas são cara pra caralho Então, tipo assim Ai, bateu do lado dele Ali, né Caramba HyperX é bom, cara? Eu vejo uma galera usando Falando que é bom Pessoa joga várias horas Por vários anos As pessoas acham que não sabem usar Já ouvi-se de comprar É, então Eu já vi muita gente que Quando eu falei Com a época que meu mouse Tava com double click Eu fiquei muito triste, né Porque Esse mouse da Do Overwatch Eu nem sei se vende ainda hoje E aí tem uma galera falando Ah, você que tá usando errado E pá E eu falando Mano, não diz isso, velho Eu cuido tão bem Dos meus bagulhos Eu tenho um teclado da HyperX Mouse As pessoas não falam tão bem, não Entendi Muito obrigada Lucas Gap Pelos três meses de e-sub Seja muito bem-vindo de volta Muito obrigada Pelo seu apoio Você ainda tem o mouse? Tenho 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 ele guardado até hoje Eu não me desfaço daquele mouse Nem fudendo, velho Eu amo aquele mouse Tipo, de uma forma absurda, mano Apesar dele não funcionar direito mais, né Aquele mouse Ele virou uma parte da minha coleção Meio que assim Cara, como é que eu faço Pra chamar a atenção nesse mob? Eu tinha o headset também Pô Bota ele no cenário Mas mulher, onde? Imagina se a Logitech faz patrocínio com você Seria louco Ah, eu queria ser, sei lá Uma embaixadora assim da Logitech Ou Eu acho que esse bicho tá bugado, viu Eu acho que ele tá bugado É, ó O negócio tá atravessando ele Muito obrigada, Eduard Pelo Prime Seria muito bem-vindo Muito obrigada pelo seu apoio Será que ele se mexe? Eu não sei o que eu faço Eu não acho que eu consigo subir lá com o bagulho Eu não sei o que eu faço Eu não acho que ele está